A décima edição do Festival Folk Celta realiza-se em Ponte da Barca, de 27 a 29 de julho. A Praça Terras da Nóbrega recebe vários artistas ao longo de três dias, mas este ano traz também algumas novidades. Uma produção que conta a história do nascimento da cultura atlântica em terras galegas é o grande destaque do primeiro dia. Vamos apresentar o primeiro dia na inauguração o musical Keltia, que conta a história do inicio da cultura atlântica. Somos mais de 35 artistas no palco. Dança, fogo, música ao vivo, canção, declamação poética. É um espetáculo moi completo que conta a história de Ponte da Barca, da Galicia, de Portugal, da mesma história que nos une aos galegos e aos portugueses. Desde logo, o que de melhor há ao nível da música celta, da música de folclore celta. Este festival, como me referiu, tem 10 anos. Nasceu, como eu já referi há bocado, uma ideia do Congresso, o primeiro Congresso é uma ideia da senhora professora doutora Fátima Lobo, uma ilustre marquês, que é professora na Universidade Católica em Braga, como sabem, que nos veio com o projeto, para o Congresso. E depois, a partir daí, avançamos para o primeiro festival de música rock, folclore celta. Perdão, primeiro festival de música folclore celta. Eu estava a pensar em Paredes de Cora, como sabem, também estive ligado à primeira edição e à segunda edição do festival, já lá vão 40 anos. E o certo é que foi um êxito, e tem sido um êxito crescente ao longo dos anos. Pelos palcos da décima edição do festival folclore celta, vão passar nomes oriundos de Portugal, Espanha, Escócia, Costa Rica ou Reino Unido. As portas abrem às 20 horas e os ingressos para cada dia têm um valor de 10 euros, sendo que o bilhete especial para dois dias pode ser adquirido por 15 ou o passe completo por 20 euros.